Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora ir pra mais um vídeo Rotina Dona de Casa. Hoje tem bastante coisa que eu quero fazer aqui, vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia. Chegou também, gente, umas caixas da camisa. Meu pedido camisa chegou, tava esperando, tava super ansiosa. Eu vou já aproveitar, já quero colocar na cama e eu vou compartilhar com vocês. Hoje meu marido saiu, foi trabalhar na empresa. Eu vou aproveitar, vou descer lá no porão, vou dar uma limpadinha. A primeira coisa que eu quero fazer, preciso também lavar o banheiro aqui de baixo, o nosso lavabo que tá bem sujo. Então convido você a passar esse dia comigo. Vem porque tem bastante coisa legal, tem muita coisa pra fazer. Eu quero que você levante da sua cama, levante do sofá e se anime. Bora cuidar do nosso lar, deixar aí ele agradável pra que a gente possa ter uma vida saudável. Vem comigo, bora nessa! Bom, vou dar uma limpadinha aqui, minha gente. Ó, plantinho que o maridão trabalha. Vocês lembram da última vez que eu mostrei pra vocês? Eu fiz uma limpa ali, tirei umas coisinhas. Aqui ainda tem essa bagunça, ó, dos fios, porque aqui embaixo ainda não tem a parte elétrica ligada tudo. A gente tá usando como uma extensão. Mas assim que Deus preparar, a gente vai colocar a parte elétrica aqui tudo certinho. Nesse lado de cá, eu mostrei pra vocês da última vez, ó, colocando esse móvel e até que eu não baguncei muito não, gente. Continuou um pouquinho arrumado, organizado. Pra limpar aqui, gente, eu trouxe o mope. Aí eu primeiro vou varrer, não trouxe o aspirador, vou varrer. Depois eu vou passar o mope. Aí eu trouxe esse multiuso aqui da Sif. Eu vou colocar um pouquinho na água, vou passar no chão, também vou usar ele pra tirar o pó. Então vai ser basicamente isso aqui. Não tem muito o que fazer, vai ser mais limpar o chão, porque ali, ó, é que não tem muita bagunça não. E eu vou também tirar o pozinho da mesa, apesar que eu tava olhando aqui, como eu falei pra vocês, meu marido sempre tá limpando. E pelo que eu vi, não tem muito pó. Então vai ser coisa simples e rápida, graças a Deus. A Mille and of those who won't let us be, but they're not gonna, not gonna see me bleed, cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live, cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn, cause baby, I got you, 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 you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love. You, I'm not afraid to love, not afraid to love. You, they always pray on the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love. You, I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about the feelings, not anymore. So let's show them, let's show them that love is pure, no matter who it's for, 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 for. It's the new beginnings and a better life. It's the dancing underneath the disco light. They can try, but they can never take me down. Cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love. You, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love. Tchau. 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 Prontinho, minha gente. Limpinho, ó. Passei o mob. Ficou até que cheirinho bom aqui. Aqui na mesa do marido. Tirei o pó. Dei uma ajeitadinha nas coisinhas que estavam ali. E tá assim. Minha bagunça organizada. Primeira etapa. Primeira tarefa do dia já tá concluída. Consegui. Primeira etapa do dia. E como vocês viram, tá concluída. Que eu queria muito dar uma limpadinha lá. Mas me surpreendi, gente. O marido mantém lá sempre limpinho. Então não tinha muita sujeira. Foi fácil, foi rápido de fazer a limpeza por lá. E eu tava limpando, olhando e pensando. Aquele cantinho dele tá precisando de uma decoração. De dar uma carinha mais de aconchego. De escritório, minha gente. Tô pensando. Vamos ver se depois eu penso em fazer algo. Ele quer comprar uma cadeira nova. Vamos ver o que a gente consegue fazer naquele cantinho. Se de repente vier alguma ideia. Ou começar a transformar. Fazer alguma coisa. Eu compartilho tudo com vocês aqui em vídeo. De repente pode servir aí como inspiração. Agora já são onze e trinta e cinco. Eu vou fazer uma pausa. Porque eu vou pegar a Lorena na escola. Quando voltar eu já tenho comida pronta na geladeira. Vou dar pra ela. A gente almoça. Aí eu vou limpar o banheiro. Pra depois a gente abrir as caixas da camisa. Fazer uma cama posta. E eu compartilho com vocês. Agora eu vou pegar a pequena na escola. Já peguei a pequena na escola, minha gente. Eu não consegui mostrar pra vocês. Porque eu deixei o celular carregando. E dirigir e ficar gravando também não é bom, né gente. Não vamos dar um exemplo errado. Ao dirigir, não use o celular, tá minha gente. Agora eu vou dar a comida pra Lorena. Já tá tudo pronto. Só vou esquentar o prato no microondas. Também já vou aproveitar pra almoçar. Bora almoçar. Tô comendo aqui, gente. Um rondele que sobrou. Esquentei. Parece pouco. Só que é bastante, gente. Então bora almoçar. Aqui tem um suquinho de uva. Parece até vinho, né? Mas é um suco. Bora almoçar pra depois lavar o banheiro. Acabei de almoçar, gente. Aproveitei e descansei um pouquinho. Acabei fazendo também uma compressa de gelo aqui no joelho. Agora já vai dar duas horas. Dez pras duas. Eu vou aproveitar e já vou lavar o banheiro. Já tô com a cestinha aqui, ó. Vou lavar nesse banheiro aqui. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Vou lavar esse banheirinho aqui. Ele é bem simples. É fácil e é rápido pra lavar. Porque eu só lavo a pia e o vaso. Dia de faxina, daí sim eu jogo água aqui e lavo tudo. Mas quando é limpezinha assim, mais básica, sem faxina, eu lavo desse jeito aqui. Vou começar a lavar. Primeiro eu vou tirar tudo. Teve um vídeo que uma seguidora pediu pra me mostrar o que que eu tinha aqui nessa cestinha de lavar banheiro. Vou mostrar pra vocês. Vou tirando tudo e mostrando. Isso daqui, gente, é um veja, limpeza pesada. Só com rótula de papel ele acabou rasgando. Mas ele ainda tem bastante. Tá até aqui, tá vendo? Tá quase metade do pote ainda. Aí eu tenho veja. Sif. Gente, eu amo os produtos da Sif. São muito bons. Vale a pena cada centavo porque eles realmente cumprem o que promete. Eu tenho aqui também, ó, o tira-limo. Esse daqui tá até acabando. Preciso até comprar mais porque é maravilhoso. Aí aqui eu tenho o pato. Que também já tá quase no final. Que depois que eu termino a limpeza eu gosto de colocar o pato. Aí eu tenho detergente. Detergente neutro. De limpar, lavar cozinha. Eu uso muito em casa. Aí aqui dentro eu tenho algumas escovinhas. Porque quando eu vou lavar o box, às vezes eu preciso pra esfregar algum cantinho. Luva. Aqui, gente, é um vinagre. Vinagre de álcool. Eu uso vinagre pra lavar o box. Eu borrifo, deixo lá. Depois eu venho esfregando com o Sif. Fica bem limpinho, sem nenhuma mancha. E aqui tem a buchinha e o potinho que eu uso pra jogar água. Basicamente é isso que eu tenho na minha cestinha. Não preciso de muita coisa pra poder lavar o banheiro, gente. A gente sabe que o produto de limpeza tá caro. Então eu acredito que pouca coisa você consegue manter sua casa limpa. E pra deixar cheirosa, eu sempre falo pra vocês. Eu uso água de lençóis. Ó, tem uma seguidora que me pergunta o que eu achei dessa pia esculpida, gente. Eu não tenho do que reclamar. Como aqui é uma pia onde a gente só lava a mão, então não fica tão suja, tá vendo? E eu lavo esse banheiro uma vez só por semana. Não lavo sempre, não. Eu gostei. Pra mim é uma pia que suja normal como qualquer outra. Mas se de repente eu colocar na sua casa pra poder escovar os dentes, possa ser que acumula, sim, muita sujeira. Como é só pra lavar a mão aqui, eu não vejo problema nenhum. Só que eu tenho que ter uma foto de polaroid de nós. De june 24. É onde eu te lhe besou pela primeira vez. Llega em suas escolas. Você me deu o teu coração e disse que você trusted com eu. Mas tudo eu fiz foi te despedirão de vez em quando. Não era minha intenção. Talvez nós deveria ser amigos. E aí E aí Nem acredito Gente, olha Tá limpinho o banheiro Até o cheirinho fica bom, né? Piso, vaso Agora eu tenho esse Glade aqui Gente, é um cheirinho muito bom Brisa cítrica de verão Balançar um pouquinho E joguei um pouquinho aqui, ó Ali eu só tirei o pó Rapidinho Espelho, passei o pano Tá tudo bem limpinho E com um cheirinho maravilhoso agora Banheiro tá limpo, né, gente? Agora olha a felicidade da pessoa Deixei a cestinha aqui, ó Já já eu vou subir porque eu deixo ela lá em cima nos banheiros Eu tô aqui porque tem as caixas Minha filha já abriu aqui pra mim Mas eu não vi o que tem dentro Eu quero ver junto com vocês Eu sei o que tem dentro Porque foi eu que fiz o pedido, né? Mas eu quero mostrar aqui Abrir tudo junto com vocês agora Bora nessa Duas caixas, gente Da camisa Eu vou tirar tudo que tem aqui Que eu quero mostrar pra vocês Aqui de primeira mão Como eu falei pra vocês no outro vídeo Agora eu sou embaixadora camisa A gente sempre vai ter conteúdo aqui De cama posta De decoração Com a camisa Porque agora eu faço parte do time deles De embaixadora Aí aqui a gente tem um lençol de elástico Travesseiros São dois travesseiros, ó Já vou mostrar melhor pra vocês Me falaram super bem desse travesseiro aqui E eu resolvi pedir comprar eles E aqui a gente vai ter Um protetor de colchão, ó Protetor de colchão em bambu Tamanho queen, que é pra minha cama Vou mostrar pra vocês O meu já tá bem velho E aqui a gente tem dois cobre-leito Tamanho queen também Que é o tamanho da minha cama Esse daqui que é um tom de bege E um outro ali no tom rosê Eu vou abrir e mostrar melhor pra vocês Já vou subir tudo Que eu quero mostrar lá no quarto mesmo Eu estava tão ansiosa Pra receber esses produtos Que vocês não fazem ideia Vou começar mostrando pra vocês Os travesseiros É travesseiro, neo, prime, suporte, firme Ele tem tamanho de 50 por 70 centímetros Capa 100% algodão Gente, eu adorei isso daqui Eu pedi logo dois pra trocar os nossos Já vou tirar do pacote pra mostrar pra vocês Tenho aqui duas colchas Que eu queria muito Essa daqui que é um tom de rosa Bem clarinho Um toque aveludado, ó Essa é a colcha velvet Tamanho queen Que é o tamanho da minha cama Toque aveludado Ó Eu vou deixar o modelinho dela Tudo anotado aqui, ó Pra vocês Caso quiser É só procurar no Google Aqui também, ó Tem mais uma colcha Essa é a colcha longe Queen também Contém três peças E ela é 100% poliéster Muitas meninas perguntam Com a composição Tá aqui, ó Minha gente Vou abrir também Mostrar pra vocês Um lençol de elástico Lembra que eu falei pra vocês Eu não uso os dois lençols Só o de elástico Então eu pedi só o de elástico 180 fios E aqui, gente É um protetor de colchão Bambu Tamanho queen também Por que que eu pedi? Porque olha só Como tá o meu protetor Aonde a gente dorme Acabou Ó Tá vendo aqui? Tá novinho Aí aqui onde a gente dorme mais Ó Tá vendo lá? Tá tudo desgastado Eu vou pegar esse daqui Que ele não tá rasgado Só tá desgastado E eu vou colocar no quarto do meio Porque lá não tem protetor de colchão Vou colocar o novo aqui pra gente E esse eu vou colocar lá Porque quase não dorme ninguém lá Só pra proteger mesmo, gente E olha só Se fosse o nosso colchão Tava todo desgastado É por isso que é bom ter o protetor Fica a dica aí pra vocês Usem protetor Além de proteger Contra a sujeira Protege também O desgaste aí Do seu colchão Ó Vale super a pena Esse aqui eu já tenho Alguns anos Tá precisando trocar Então já vou colocar Esse aqui no lugar Vou abrir pra vocês verem E aí Remember me I remember you I've been thinking about you more than ever Bom, vou começar então trocando o protetor de colchão. Tirar esse e olha só, gente, meu colchão tá limpinho, ó, porque o protetor realmente protege o colchão. Eu vou lavar esse que eu tô tirando e vou colocar no outro quarto. Esse aqui que eu escolhi da camisa, ele também é impermeável, tá? Ele tem uma proteção aqui, ó, que não deixa passar a sujeira pro colchão. Esse foi um dos motivos que eu escolhi esse modelinho aqui. Gente, adorei. Ele coube perfeitamente no meu colchão e, ó, tudo encaixado, ficou perfeito. A dobra aqui pra dentro, ó, é bem longa, então ficou bem preso e não faz, ó, muito barulho. Adorei, ficou muito bom. Esse daqui, ele é o lençol 180 fios com elástico, tá? Que é o lençol que a gente fala lá, o lençol de baixo. Eu vou colocar ele aqui pra gente poder colocar a colcha e fazer a cama aposta. Gente, esse lençol também, ele é pra camas com até 35 centímetros de altura ou colchão. Perfeito! Outra coisa que eu gostei também, ó, encaixou super bem embaixo, não vai ficar saindo com facilidade. Muito bom, adorei. Por ele ser branco, né, ele tem essa leve transparência aqui. Mas não é algo que vai me incomodar, não, porque a gente coloca a colcha por cima, né, gente? E ele é 100% algodão. Tá um pouquinho amassado, mas não tem problema. Vou colocar a colcha agora. Eu vou usar a colcha velvet, que é essa daqui, que tem um toque aveludado por cima. Depois eu vou colocar outra só com um detalhe. Gente, ela tem um toque muito gostoso, um toque aveludado. Ai, dá vontade de ficar aqui passando a mão. Ó, já vou colocar os travesseiros também pra jogo, pra usar. Ai, gente, vocês conseguirem sentir o toque que é isso daqui. É tão gostoso. Eu dei até vontade de deitar na cama. Vou pegar o outro cobre leito, que é daquele porta-travesseiro que tá ali. Eu vou colocar aqui pra fazer um charme no pé da cama. Tô simplesmente apaixonada, gente. Olha o tamanho, é perfeito pra cama queen. É tamanho queen, tá? Às vezes a gente compra e fica com medo de ficar pequeno. Essas aqui, ó, ficou um tamanho perfeito, ó. Eu adorei, gente. E o toque disso. Olha o detalhe dessa, como é lindo. Olha isso. Depois eu vou colocar ela aberta na cama no próximo vídeo e eu mostro pra vocês. E essa daqui, olha os detalhes, gente. Toque aveludado. É tão gostoso. Um rosinha bem suave, ó. E esse daqui é um tom de bege, de cinza, mas é bem leve também, tá vendo? São cores fortes, que eu acho que combinou super aqui com a minha parede. E olha só como ficou lindo. E os travesseiros. Preenche super bem a fronha, o porta-travesseiro. Olha, fica bem cheio, fica bonito. Eu coloquei os outros dois aqui atrás, que é da outra coxa, ó. Como ficou lindo. Mesmo sem colocar, ó, almofadas, ficou linda a cama posta. Uma cama bem simples, porém muito linda, né? Eu amei o resultado. Fica a indicação aí pra vocês da camisa. Vocês vão ver bastante conteúdo. Roupas de cama da camisa por aqui. Como eu falei pra vocês, eu sou embaixadora camisa. Eu amei. Vocês gostaram, gente, da minha escolha? Conta aqui pra mim. Eu amei. Bom, meus amores, eu vou encerrar nosso vídeo por aqui hoje com essa cama linda. Ai, gente, tô tão apaixonada. Sabe quando você coloca algo diferente e novo na sua casa que você só quer ficar olhando? Tô eu aqui nessa cama. Tô com vontade, ó, de ficar aqui, deitada. Um toque tão gostoso, tão bom, minha gente. Fica a indicação pra vocês aí, ó, roupa de cama da camisa. Vale superar a pena, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquele like, compartilha com as amigas. Me segue aqui pra mais vídeos como esse, de rotina, dona de casa. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.